Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na inauguração do canal Agro Mais, que acontece aqui em Brasília. Acompanhe. Presidente do Tribunal de Contas, Zé Múcio Monteiro, ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor Gilmar Mendes, governador do Distrito Federal, meu amigo Ibanez Rocha, secretário Fábio Weingarten, Fernando Monteiro, deputado Alceu Moreira, em nome de quem eu cumprimento todos os deputados aqui presentes. Queria agradecer muito à CNA por essa parceria estratégica, ao seu presidente João Martins e ao diretor executivo Daniel Carrara, que está aqui conosco. Queria agradecer também os nossos parceiros comerciais, que sem eles esse canal não teria sido possível. O Alexandre Schenkel, do Instituto Pensar, Antônio Filosa, da Fiat Chrysler, Carlos Meles, do Sebrae, José Antônio Félix, da Claro, Félix, da Claro, Marcos Molina, da Mafrig, Paul Herman, da John Dia, Rubens Olmeto, da Cozã, Robson Andrade, da CNI, Sérgio Real, do Santander. Queria agradecer também Mônica Monteiro, que é a diretora executiva, que sem ela esse canal não teria sido colocado no ar. O Marcelo D'Angelo, que comanda todo o jornalismo do Agro Mais e do Band News. O Chairman Jovelino Mineiro. Queria agradecer o Flávio Lara Rezende, que comanda Bandeirantes aqui em Brasília. Tirso Meirelles, do Sebrae São Paulo. Agradecer muito ao meu irmão Ricardo Saad e agradecer meu filho João Borque Saad, que está aqui comigo. Queria falar alguma coisa sobre o nosso setor, que é o agro. Nosso Presidente da República é talvez um dos únicos presidentes que eu conheça, e eu conheci muitos, que foi rodar o campo, foi rodar o Brasil inteiro e ouviu, ouviu o produtor rural. Ouviu, se conscientizou das pautas, dos problemas, das dificuldades e retribuiu. E colocou no seu plano de governo muita coisa voltada para o campo. E eu sei que ele não esquece do produtor rural e vem crescendo um bocado na área de infraestrutura, com o apoio do ministro Tarciso, no plano Safra, com a ministra, enfim. É um governo que não é só voltado para o urbano, como muitos governos eu já vi passar. Ele é um governo que está preocupado com o campo. E com o apoio aos pequenos também. O Brasil é o país que mais preserva. Ele tem 66%, mais de 66% do seu território de matas nativas. Matas que estavam aí desde antes de Pedro Ávores Cabral, aqui desembarcaram. Isso graças à coroa portuguesa, que nas suas primeiras determinações já regulou isso, que era preciso manter um percentual das propriedades para preservação ambiental. Portugal, que já rodava o mundo, sabia o que a devastação ambiental podia fazer. Nós preservamos, sem incentivos, terras férteis. O que nós olhamos por aí está preservado, é deserto, terras congeladas. Eu não conheço nenhum país do planeta que preserve terras férteis, como o Brasil. Nós temos a Embrapa. A Embrapa, nos seus bonitos, no seu bonito trabalho ao longo desses últimos 50 anos, conseguiu dominar os trópicos. E os trópicos, que ninguém achava que era possível produzir alimentos, hoje produzem alimentos para si próprios e para mais 1 bilhão e 600 mil pessoas. O Brasil desenvolveu o plantio direto. Ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário da Europa, nós não aramos mais nossa terra. Nós cultivamos em cima, mantendo a palhada da última e da última colheta. Então, não existe degradação do sol. A Europa, os Estados Unidos, com todos os subsídios que tem, tem dificuldade de competir com o Brasil. Eles têm uma safra só. Nós fazemos duas safras e algumas regiões mais tecnificadas já começam a fazer a terceira safra. É por isso que eles brigam tanto conosco, que a capacidade, a tecnologia e a pujança do Brasil incomoda, incomoda muito. Então, nós precisamos estar sempre atentos quando vêm críticas de dentro ou de fora, para rebatê-las com coragem e com informações técnicas. O Brasil preserva, preserva mesmo. Nós temos que cuidar desse setor. Esse é o... é a locomotiva nossa e é para isso que nós estamos aqui. Então, eu queria desejar a todo o sucesso do mundo, a todos os profissionais que trabalham no AgroMais, aos companheiros do Terra Viva, que foi o nosso primeiro canal voltado ao campo, e ele continuará em operação, soma-se o AgroMais, que vem para informar o homem do campo e vem para informar o homem da cidade. Nossa mídia toda é urbana e conhece muito pouco o campo, por isso que a gente vê, às vezes, bobagens em novelas, bobagens em noticiosos, por falta de conhecimento. É importante que conheçam o campo brasileiro, conheçam o agro brasileiro, que vocês todos terão orgulho. E tenho a honra agora de passar o microfone, que, aliás, é um outro microfone, ao Presidente da República, o Dr. Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Presidente. Bom dia a todos. É uma honra, uma satisfação estar aqui, especial depois das suas palavras muito gentis. autoridades denominadas, alguma repito, Gilmar Mendes, nosso Ministro Supremo, nossa garota aqui do Largo Negócio, Tereza Cristina. Ela, inclusive, se Gilmar permitir, ela vai ter estabilidade no Ministério. Essa aí só vai sair daqui a 20 anos. Apesar do Alceu, Faria, Capitão Tarciso, é uma pessoa excepcional, com a liberdade que ele tem para trabalhar, faz um trabalho magnífico na infraestrutura. Se Deus quiser, terminamos até o final do ano que vem, a Norte-Sul. Malha Paulista já começa o ano que vem também. É uma atenção toda especial para as ferrovias no Brasil. Também está a cargo dele os portos, muitos serão privatizados. Então, isso ajuda muito na questão da exportação daquilo que produzimos no campo. Eu vi o empresário Ibanez, também Ibanez, satisfação, tantas outras autoridades aqui. Zé Múcio está escondido ali atrás, velho colega meu da Câmara dos Deputados. Nesse momento, o empresário Saad, TV Bandeirantes, que eu guardo no peito, no coração, ouvia, desde meus 12, 13 anos de idade, eu ouvia a rádio Bandeirantes com radinha de pilha, lá no interiorzão de São Paulo. Programa na beira da tuia. O programa Turic Tinoco, um programa que canta, que canta e encanta os sertões do Brasil, vem lá de trás. O senhor se falou muito bem da nossa Embrapa, nasceu em 1972. Uma coisa fenomenal naquele momento, porque o Brasil entendia que tinha que realmente entrar na pesquisa daquilo que nós produzimos. E nós tínhamos muita carência ainda, importava alguma coisa que poderíamos fazê-lo aqui. Então, a Embrapa tem um papel excepcional, ao longo desses 50 anos praticamente, onde renovou a nossa agricultura. E o sucesso está aí. Nós alimentamos muito mais do que um bilhão de pessoas no mundo. dizer que no primeiro momento, durante minha pré-campanha, em campanha, fui no teu estado, Mato Grosso, e falava em fundir dois ministérios, da Agricultura e do Meio Ambiente. Depois eu vi que seria um ministério muitíssimo pesado. E resolvemos, então, em comum acordo, primeiro, dos parlamentares, aceitar a indicação da Tereza Cristina, para essa questão, depois, o Ricardo Salles, na questão ambiental. Então, os nossos ministérios todos falam, e esse especial fala muito. No passado, muitas vezes, o homem do campo tinha medo de receber alguém do Ibama ou do ICMBio. Esse medo praticamente acabou. Ele deve receber com respeito e ser tratado com respeito também, porque, em primeiro lugar, nós adotamos aquilo que está na lei. É advertir ou orientar. Um segundo momento, caso seja possível isso, daí sim, as penalidades, aquilo que diz a lei. Assim, nós agimos e colaboramos com toda a certeza para que a produtividade aumentasse. Também, se fala em alimentar mais de um bilhão de pessoas, uma coisa é verdade, o mundo cresce um pouco acima de 60 milhões de habitantes por ano. Então, pode-se faltar muita coisa. Agora, alimento não pode faltar, porque teríamos um sério problema social. Em todos os países, nós sabemos, busca a sua segurança alimentar. O Brasil não é diferente disso. nas nossas idas a vários países do Brasil, muitas das viagens precedidas da apresada Teresa Cristina, e nós, ao chegarmos, fazemos excelentes acordos em tudo aquilo que o campo produz. O mundo passou a acreditar no Brasil, nós, aos poucos, recuperamos a nossa confiança e os contratos com estabilidade jurídica, a garantia jurídica, são feitos quase que semanalmente. Isso é motivo de orgulho para nós e motivo de garantia na nossa economia. Assim, sendo prezado, Saad, o cumprimento por esse novo programa e, com toda a certeza, vai pautar a imprensa do mundo para o que acontece de fato no Brasil. Como o senhor bem disse, é o país que mais preserva, é o nosso. Aí fora, tem países que nos criticam, mas não tem um palmo de mata ciliar. Aqui, exatamente, é o contrário. Queremos, se me permite falar pela Teresa Cristina, continuar colaborando nessa área. O governo federal está à disposição da tua televisão para, juntamente com as pessoas técnicas do nosso lado, abrilhantar com verdade o seu programa. Porque nós sabemos que a nossa imagem não está muito boa e fora por desinformação. E nós, ao lado da verdade, mostraremos ao mundo, agora, mais ainda, com essa nova parte da sua TV, a AgroMais, do que realmente nós somos e o nosso potencial. E a nossa locomotiva da economia, cada vez, juntamente com o Tarcísio, fará eco no mundo e novas fronteiras se abrirão em nosso país. Em especial, como disse a Teresa Cristina, no Mato Piba. Quem sabe, trigo nessa região. Seria realmente o excepcional para nós. E nós, em paz, em harmonia, com bom entendimento entre os poderes, todos focados realmente no bem-estar da nossa população e nos anseios da mesma, temos certeza que colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece. Muito obrigado, Saad. Muito obrigado a todos vocês. Uma salva de palmas para o nosso Brasil. Vamos encerrar a placa, presidente? Ministro. Nós não somos um maluco, não. Só o clube do Bolinha, não. Arcísio, vem cá. Vem cá. Vem cá comigo. Vamos embora. Vamos lá. Sem você também, nós não puxamos. Ministro, vamos lá? Então vamos. Eita! Obrigado. Obrigado. Você acompanhou ao vivo a participação do presidente Jair Bolsonaro na inauguração do canal Agromais. Siga bem informado pelas nossas redes sociais e continue com a TV Brasil. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.